Você já ouviu falar na expressão a terra que emana leite e mel do Velho Testamento? Continuando o vídeo você vai ver que na verdade se trata do mel das tâmaras. Toda a relevância da tâmara não poderia passar despercebida pela Bíblia. Uma árvore que estava presente tanto no dia de Abrão e Davi, claro, teria referências no livro sagrado. Contudo, o mais interessante de tudo é que na Bíblia, por muitas vezes, a tamareira e as tâmaras não são somente a representação da árvore. Ela diz muito mais. A primeira referência bíblica, Palmeira, utiliza a árvore como referência a um local, o oásis de Elim, quando os judeus deixam a escravidão do Egito para entrar no deserto, como está escrito em Êxodo 15 e 27. Então vieram a Elim e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Poucos livros depois, em Deuteronômio 34, 3, novamente o Pentateuco volta a usar as tamareiras como um atributo de um local, ajudando a identificar Jericó. Contudo, ao longo dos livros, esta ideia de se referenciar locais por suas tamareiras mostra que era algo comum na época bíblica. Estes exemplos podem ser encontrados em locais que apresentam tamar em seu nome, por exemplo. São os casos de Baal Tamar, Azazon Tamar, atualmente conhecido como Eingede, e Tamar, no sul de Israel bíblico. Isso tudo, além de Jericó, citada outras duas vezes como a cidade das palmeiras. E por falar em referências geográficas usando a tamara como parâmetro, uma das mais famosas talvez seja uma das mais incorretamente interpretadas. Deuteronômio 6, 3, diz Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Por mais que possa parecer confuso, para muitos pesquisadores, este mel citado na Bíblia, nesta famosa passagem que representa a terra de Israel, talvez não seja o nosso tradicional mel de abelhas, e sim um xarope de tâmaras, também conhecido na época como mel de tâmaras. As evidências estão, além do grande potencial de Israel na produção deste fruto, pelo fato de que a abelha é mencionada apenas cinco vezes no Antigo Testamento. E não à toa, a tamara é tida como uma das sete espécies do Velho Testamento que eram produzidos, mesmo não sendo citada nominalmente, como está em Deuteronômio 8, 8, a terra de trigo e cevada, e de vidros e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Siga o nosso canal e continue por dentro das novidades das tamareiras. Siga o nosso canal e continue por dentro das novidades das tamareiras.